Desde a chegada dos processadores Atom com gráficos integrados, a AMD vem aprimorando suas APUs, tendo como seu grande destaque a Vega 7 que se popularizou muito no Brasil entregando desempenho sólido para um valor acessível. Com a chegada da plataforma M5, a AMD prometeu evoluções dos seus gráficos integrados trazendo uma linha de processadores que já estariam no nível de placas de vídeo famosas no mercado como a GTX 1650. Galera, eu sou o Linho e no vídeo de hoje vamos ver tudo sobre o Ryzen 5 8500G, o processador com um vídeo integrado de entrada da plataforma M5 da AMD que já tem um desempenho excelente. Vamos ver como é que ele vai sair nos jogos, então já peço para você se inscrever no canal, ajudar com aquele likezão e bora para o vídeo. Ryzen 5 8500G é um processador de entrada da plataforma M5, sendo o processador 6-12 lançado em janeiro de 2024, rodando a 3.5 GHz, podendo chegar até incríveis 5 GHz. O 8500G tem consumo padrão dos processadores, operando a 65W, TDP que segura o processador e seu grande destaque que é a Radeon 740M. Com gráficos integrados modernos que já suportam o DirectX 12, o Ryzen 5 8500 é uma alternativa interessante para quem quer entrar na plataforma M5, quer economizar e ainda assim conseguir se divertir em alguns jogos. Hoje em dia a gente está encontrando esse processador na casa dos R$ 999, que é um ótimo valor, para quem tiver interesse o link vai estar aqui na descrição e vamos ver aqui como que ele vai sair nos testes, mas antes deixe seu like, se inscreva aí no canal e bora ver como esse processador está saindo rodando os jogos. Bom galera, vamos começar os testes aqui dando os créditos para o Shivan Bankmark pelas gameplays, começando aqui no Arzone 3, 1080p no mínimo, com o FSR no modo balanceado. A gente fica ali próximo dos 60 FPS, a média de 55, o gráfico está bem bacana, dá para a gente jogar bem, para quem quer 100, 144 FPS não vai ser o ideal, mas para quem quer se divertir vai dar para jogar tranquilamente, recomendo demais. Entrando aqui agora no Hogwarts Legacy, 1080p no baixo, com o FSR também no modo balanceado. Vocês vão notar que o FSR vai salvar bastante esse jogo aqui, a média está na casa dos 41 FPS, o jogo está dando super bem, você vai conseguir jogar a campanha inteira sem se preocupar com travamentos, vai se divertir bastante com esse processador aqui nesse jogo. Mais um jogo aqui agora PUBG, 1080p no muito baixo, semelhante ao Arzone, só com um pouco menos de FPS, a gente está na média dos 45, quem quer se divertir vai conseguir jogar, agora quem quer jogar a sério valendo que exige mais FPS não vai ser o ideal, mas se você quiser divertir nesse jogo aqui, esse aqui já vai estar top para você jogar, vai conseguir se divertir bastante nesse joguinho, recomendo demais. Agora o jogão aqui, Red Dead Redemption 2, 1080p no baixo, com as minhas coisas no médio, jogo numa média de 40 FPS, o gráfico desse jogo aqui é lindo, até no baixo, você vai conseguir jogar essa campanha aqui maravilhosa com Arthur Morgan, se divertir bastante no seu processador nesse jogo aqui, recomendo demais você jogar ele, se você tiver esse processador, 45 FPS ali mais ou menos ele está tranquilo. Agora God of War, 1080p no baixo, com a PSR no modo balanceado, entregando ali uma média próxima a 40 FPS, recomendo demais, vale muito a pena. Outro jogão também, para você que curte uma história bem bacana nesse processador, vai se divertir muito, e no modo história, 40 FPS você vai jogar tranquilamente, não vai ter problema nenhum. E outro jogo aqui muito bom, Cyberpunk 1080p no baixo, com o FSR balanceado, para quem nunca jogou esse jogão e quer jogar, você vai ter médias ali de 36 FPS, vale muito a pena, você vai conseguir jogar tranquilo acima dos 30, semelhante ao que você ia jogar no Playstation 4, por exemplo, recomendo demais. Se você estiver pensando em ir para a plataforma M5, esse processador aqui por mil reais, vai conseguir montar um PC bem bacana, que vai conseguir rodar bastante jogos ainda, é claro, nos gráficos baixos, mas vai estar usando placa de vídeo, indico demais se jogar esse aqui. Mas então, espero que você tenha gostado do vídeo, caso tenha entendido esse processador, o link vai estar na descrição, qualquer dúvida, comenta aí que eu vou te ajudar. No mais, o vídeo eu estando por aqui, um grande abraço e até a próxima!